De volta, Matesco, com o Estúdio Verão Mais Nova do Parque Lauro Receira e Bortolou e recebendo uma querida, que aliás já deu entrevista pra gente em outras ocasiões, Sabrina Sgarbi. Boa tarde pra você, Sabrina. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um enorme prazer novamente estar aqui na Mais Nova. E a gente já falou em outras ocasiões, especialmente sobre o teu trabalho de Miss Mundial, aquela ocasião em que você ganhou a faixa, muito legal. Mas eu já posso dizer que tu já tem outras milhares de funções, né? É empresária, é digital influencer, é modelo. E como é que faz pra conciliar tudo isso, Sabrina? Olha, às vezes não faz, né? É bem complicado mesmo. Mas eu acho que, como brasileira, ele dá um jeitinho pra tudo, né? A gente também. São todos trabalhos que eu me dedico demais, porque obviamente eu amo tudo que eu faço. Então, a gente faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali e no final dá tudo certo. Agora, você se aposentou dos concursos? Ah, me aposentei. Sim, porque os concursos, eles são muito bons. Tem todo o seu Go Amour. Só que tem uma carga, uma responsabilidade muito grande. Ele, infelizmente, ele até toma um tempo muito grande também, né? Então, não é só ir lá e você ganhar uma faixa ou ganhar uma coroa. Você tem que realmente carregar, né? E o peso disso tudo, às vezes, é um ano, dois anos, que tu fica em função daquilo ali. Mas eu, depois que eu fui pro Peru, eu tive a coisa mais gloriosa, acho que aconteceu, né? Depois do emagrecimento, tudo ali. Eu decidi, não. Acho que esse aqui é o máximo, né? Ultrapassou todos os meus sonhos. E fechei em grande estilo. Então, ali eu encerrei essa caminhada ali. Mas colhi ótimos frutos. A experiência também, assim, toda a experiência que eu tive em função disso aí, né? De palco, né? Conhecer pessoas. Culturas. O aprendizado, porque os concursos, né? Então, às vezes, tinha, sei lá, cinco ou uma semana de confinamento. Que nem no Peru, a gente foi 15 dias antes, né? Então, 15 dias só vivendo toda a cultura deles lá, aprendendo, se comunicando, sabe? Então, os aprendizados e as experiências são coisas que eu vou levar, assim, pro resto da minha vida, com certeza. E pra quem não conhece a tua história, né? Tu teve uma história muito bacana, porque tu emagrecestes muito, né? Tu fizestes uma cirurgia bariátrica. Pra quem não conhece um pouquinho da história da Sabrina, a gente tá tudo disponível lá no Instagram, né? Essa história, você chegou a pesar mais de quantos quilos, Sabrina? Olha, eu, ao certo, ao certo, eu não sei. Mas, perto de 160. Mais que 150, com certeza. Então, foi ali perto de 160, talvez até mais. E, bom, né? Eu tava com obesidade mórbida, grau 3. Já tava tendo consequências gravíssimas, de, tipo, locomoção mesmo. Tava afetando a minha vida ativa. E a minha última esperança, assim, foi a cirurgia. Pensa, 10 anos atrás, né? 11 anos atrás, praticamente. Já fazem 11 anos? 11 anos. Agora, 2023, vai fazer 11 finalzinho do ano. Então, naquela época, pouco se falava e era muito tabu em cima da cirurgia. Ela era bastante criticada. Não tinha uma boa aceitação, sabe? E, por conta disso, na época, eu já trabalhava com o YouTube, né? Já fazia meus videozinhos, vídeo de dicas, tutoriais e etc. E eu, com já o meu público ali, né? Que, na época, não era muito, mas já era um público bem considerável. Eu disse, o que vocês acham se eu trazer essa experiência pra dentro do meu canal? E aí, foi que, sabe? Deu aquele boom. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a tratar desse assunto. A falar do passo a passo, os exames, tudo, sabe? Foi, assim, uma coisa de louco mesmo, né? E até a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eles têm lá no site dele até hoje, sabe? O meu caso de referência, vídeos meus lá. Os depoimentos. Depoimentos, sabe? Então, assim... E, depois disso, né? Uma coisa foi levando à outra. Não foi fácil emagrecer, como as pessoas acham. Foi bem difícil. No total, hoje, eu perdi... Perdi, não. Porque o que a gente perde, a gente acha. Eu eliminei mais de 80 quilos, né? E foi nesse processo todo que daí me apareceu essa história dos concursos, né? O primeiro, inclusive, foi a Quimaral. Eu sempre falo que foi a da festa italiana, né? Meu maior sonho, assim, de criança, de bambina, era ser rainha da festa italiana aqui, né? Pra honrar minha família e tudo. E aí, depois desse emagrecimento, eu disputei a Quimaral, aí ganhei, e aí foi surgindo convites, né? Foi surgindo convites pra Porto Alegre, pra turismo, né? E assim foi indo. Daí, até que cheguei a nível nacional e dei do nacional... Internacional. Internacional. E depois mundial. É, e depois resolveu dar uma pausa aí e se dedicar especialmente a esse trabalho de digital influência, né? Tu tem teus canais, YouTube, Instagram. Hoje, qual que é o teu principal canal de atuação, Sabrina? Olha, de uns tempos pra cá, eu acho que principalmente também depois da pandemia, a comunicação, ela mudou bastante, né? Então, antes, os meus canais, que mais eu tinha essa comunicação e bastante público era o YouTube. Com a chegada da pandemia, todo mundo migrou, assim, mas foi muito grande, em larga escala, pôr Instagram, porque era tudo muito mais rápido. Sim. A gente consegue fazer um ao vivo muito rápido, se conectar com pessoas muito rápido, sabe? Então, hoje, eu continuo com o YouTube, né? Com as outras redes sociais também, porém, o meu foco maior realmente é no Instagram. E como é que o pessoal te encontra lá? Arroba Sabrina Sgarbi. Aliás, em tudo, gente. Facebook, arroba Sabrina Sgarbi, youtube.com barra Sabrina Sgarbi. No Instagram também é Sabrina Sgarbi. É tudo Sabrina Sgarbi. TikTok, Quai, tudo. Tudo Sabrina Sgarbi. Tá no TikTok também, hein? Aqueles dancinhos à meia boca, né, irmã? A gente tenta. No Twitter também. Que legal. E tu conta o teu dia a dia, especialmente, faz trabalhos de modelo também, né? Também, também. É uma coisa que eu gosto bastante. Tu gosta de moda? Gosto de moda. Gosto de me periquitar toda. E eu acho que, assim, são coisas que se agregam, né? Então, no meu Instagram, eu sempre trabalhei muito, assim, com rotina, dia a dia. Coisas assim, ah, tô dona de casa, porque eu também sou dona de casa, né? E eu adoro compartilhar as coisinhas do dia a dia. E como eu sempre tive esse meu lado muito vaidosa, né? O próprio público, ele vai sugerindo. Ai, Sgarbi, queria ver tal coisa. Ai, gostaria de ver tal coisa. E aí, a gente vai encaixando. Então, hoje, eu meio que falo de tudo. Olha, é bem, assim, tudão mesmo, né? Que vai desde... Com experiência pessoal, com diferentes situações, com produtos, com fim. Então, dicas de dentro de casa, tudo relacionado à moda, beleza, maquiagem, roupas, tudo, tudo, assim, tudo, dicas do dia a dia. Quando eu vou para as arrancadas, então, a gente faz vlog das arrancadas, mostra os carros. E a galera curte, sabe? Pois é, porque para quem olha a Sabrina e não conhece a história dela, não sabe que ela também é empresária, tem uma mecânica junto com o seu marido. E tu também ataca de mecânica, né? Olha... Entende? Entendo, entendo, entendo. Não me pego para trás, assim, em conversa nenhuma, sabe? Então, também é uma coisa, assim, que eu adoro. Já faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia mesmo, né? Porque, então, com a empresa física, né? Com a mecânica funcionando, ela em casa, então, é todo dia em função alguma coisinha ali. No dia a dia, eu atuo mais nos bastidores, cuido mais das redes sociais, né? De WhatsApp, enfim, da parte administrativa, mas, né? Quando a gente vai, por exemplo, aqui na pista, ou a gente vai para fora, correr com os pilotos, eu sou parte muito ativa da equipe. Parte fundamental ali. Que legal. Na parte dos... Passar logger, e ajudar, ajudar em tudo, né? Em tudo que precisar. Muito legal, né? Ver essas diferentes facetas da Sabrina. Eu acho que tudo é mulher, na verdade, né? Às vezes, a gente é muito... As pessoas olham para a gente e dizem, ah, é só a vaidade, é só... E não, né? A gente tem multi-facetas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque a gente sabe que, assim... Claro, gostos são gostos, né? Mas eu acho que, desde sempre, teve aquela coisa do, ai, futebol é para o homem, carro é para o homem, né? Tipo, às vezes, era até feio a mulher demonstrar o interesse, alguma coisa, e já eu faço isso de uma forma totalmente natural, sabe? Eu vivo dentro da oficina também, né? E eu toda empiriquitada. Tipo, não é se desmontar toda, botar a roupa velha e lá sujar a de graça. Não. Sabe? A gente pode ser quem a gente é, do jeitinho que a gente é, e se incluir em qualquer espaço. Com certeza. Agora, eu sei que tu tem uns planos bem bacanas para esse ano de 2023. Sabrina, dá para contar para a nossa audiência quais são esses planos? Dá. Dá para contar, sim. Inclusive, estou usando aqui um dos meus planos, né? Então, esse ano, até que, enfim, eu tirei mais um sonho do papel. Era uma coisa que, assim, desde que eu comecei na internet, sempre teve um negocinho, né? E eu sempre acreditei que quando a gente não vende um produto, de fato, a gente é o produto. Mas, além de eu ser o produto, eu também gostaria de ter um produto. E, por gostar muito de moda, muito de verão, de praia, de biquíni, de acessórios, coisa, sabe, chamativa, eu pensei, por que não aproveitar esse momento maravilhoso da internet e da expansão, né? E a projeção que ela está criando para os próximos anos, né? Onde as vendas vão bombar na internet, tudo tem que estar na internet. Sim. Aí, eu decidi, então, tirar um sonhozinho lá, que estava lá guardadinho, e criar a minha loja, então, de biquínis, de cosméticos também. Vai ter uma linha especial de bronze, né? Já vou aqui mostrar a minha marquinha que já estou usando. Ah, que legal. Tudo com o meu nomezinho ali e tudo venda, então, pelo Instagram. Instagram vai ser um foco. Vai ser um Instagram. Ah, não vai ser um site específico. É, vai ser ali no Instagram. Ainda não sei como é que vai ser bem a logística, né? Que a gente está no comecinho, né? Mas é uma coisa, assim, é um bebezinho, né? Eu espero que dê muito certo. Conto com o apoio de vocês. Que bacana. Sabrina, em termos de futuro, mais a longo prazo, o que tu sonha? Olha, futuro a longo prazo. Eu crio bastante expectativa em cima das coisas, né? Eu gosto de ter uma vida planejada. Não sei se é porque eu sou de Capricórnio. Muitos vão achar que é por causa do meu signo, né? Mas, assim, eu gosto de saber mais ou menos quais as coisas que eu vou passar na minha vida. Então, acredito que investimentos, continuar com as empresas, continuar o trabalho na internet, me dedicar cada vez mais, né? Porque, tendo uma perspectiva de como vai a internet nos próximos anos, acredito que só vai crescer, né? Então, é necessário a gente se ampliar, a gente se renovar. e continuar fazendo, não tenho, assim, grandes planos, talvez viajar, fazer grandes viagens. Ah, isso com certeza. Eu adoro dar uma chatinada ali. Que bacana. Muito bom receber você aqui, Sabrina, conversar um pouquinho sobre a tua história, sobre todas essas multifacetas, né? e quem sabe inspirar outras pessoas, né? Que também estão presas, às vezes, em algumas questões, né? Ah, porque você é mulher, não pode isso, não pode aquilo, você deve ser assim ou assado. E você é uma pessoa que faz isso muito naturalmente, tudo muito naturalmente, muito espontânea, né? E isso é muito legal de ver e mostrar para as pessoas. Eu fico muito, muito, muito feliz com esse espaço, né? E reforço aqui que a maior prisão que a gente tem na nossa vida é ser o próprio presidiário, né? É dentro de nós, é dentro da nossa cabeça, das nossas crenças, do que a gente acredita. Então, quando a gente se liberta dessas amarras, a gente consegue fazer coisas incríveis. Coisas que, assim, ó, a gente mesmo acha que é impossível. E aí, de repente, começa a acontecer naturalmente e você vê que você tem um poder fantástico, só que muitas vezes você não tem aquela coragem, né? Fica presa dentro daquelas crenças, daquele medo e de tudo mais. Mas eu espero, sim, né? Que todo o meu trabalho aí na internet, que as minhas redes sociais, que o meu Instagram, onde eu falo bastante também da autoestima, da autoconhecimento, de buscar os sonhos, né? Que inspire cada vez mais as mulheres e que as mulheres continuem lutando sempre pelo seu espaço e realizando todos os seus sonhos. Bacana, Sabri. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo pra vocês e um beijo pra galera que tá assistindo. E assim, a gente vai encerrando, Mauro e ouvintes, mais um bate-papo hoje com a digital influencer Sabrina Sgarb. Semana que vem, sexta-feira, tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho